Olá, eu estou aqui na casa da Dona Lenir Volter, que é voluntária da CERT há mais de 50 anos, faz parte da diretoria e ela está lançando um livro amanhã na Assembleia Legislativa que conta a história do fundador da CERT. Tudo bem, Dona Lenir? Tudo bem. A CERT, então, é uma instituição que existe há mais de 60 anos, que acolhe vários idosos e crianças, algumas crianças em situação de risco social, que estão lá para serem adotadas, esperando por uma adoção, uma reintegração. O trabalho da CERT é um trabalho que envolve muitos voluntários. Sim, é um campo de ação magnífico. E a ideia desse livro aqui foi de contar a trajetória do fundador. É, porque nós já tínhamos este livro, que eu tinha organizado ele há uns 20 anos, mas ele fala só sobre o início da obra, mas fala pouco sobre o Nelito, que para mim foi uma pessoa que realmente fez a diferença na Terra, porque quando alguém promove um bem, esse bem se expande por todo o planeta. E ele realmente fez, para mim ele foi um encantador de almas, porque agregou pessoas de todas as religiões que ombriaram com ele, para que a CERT fosse hoje o que é, atendendo idosos de toda a nacionalidade, de todos os locais, crianças, e proporcionando aos voluntários que necessitam tanto desse trabalho de doação que o ser humano necessita. E ele foi uma pessoa extraordinária que, para mim, marcou a trajetória de Florianópolis, marcou muitas vidas, com certeza ele transformou, né? Como transformou a de todos nós, trabalhadores, voluntários, que já não somos mais o mesmo, depois que nos adentramos da CERT, alguma coisa mudou dentro da gente, né? Tem alguma história dele que a senhora possa destacar? Alguma história interessante, diferente? São tantas que eu gostaria que lessem o livro. Ele se despojou, ele tirou a roupa do homem velho para ser o homem novo, né? Foi aquele que abraçou, o que despertou dentro dele. Então, por isso, ele é um transformador de almas. Com certeza, ele continua ajudando ainda muitas pessoas, né? As pessoas que são acolhidas pela CERT. Sim, as pessoas oram muito por ele, pedem muito socorro. E nas horas de aperto e desespero, eu lembro dele, ah, seu Nelito, me ajuda. E com certeza está nos ajudando bastante, porque a missão é grande, né? A gente faz um trabalho muito lindo. E hoje nós temos na instituição a Regina Gonzaga, que é a presidente da CERT, que está fazendo um trabalho maravilhoso, com muita dedicação, com muito amor, com muito carinho. E a obra continua, né? Então, ele deixou para todos nós um tesouro. Olha, eu gostaria que aqueles que não conhecem a CERT realmente fossem nos visitar. Fossem até lá para ver o trabalho voluntário, porque cada palavra de carinho e de afeto a cada idoso transforma a vida deles, transforma a vida das crianças e principalmente a nossa, porque a gente ganha mais do que dá. Então, esse laboratório maravilhoso, que eu acho que é um tesouro que ele nos deixou, está lá à disposição de todos nós. Uma obra, para mim, é fantástica, porque abriga aqueles que tetos não tinham. Temos até uma poesia maravilhosa, que se chama Casa de Erasto, que está no primeiro livro e que ela comove a quem consegue recitá-la. Então, as pessoas poderiam até lá e nos prestigiar. É isso que nós esperamos de todos os florianapolitanos e não florianapolitanos. Muito obrigada, Manny. Eu que agradeço. Parabéns pelo livro. Agradeço. Amanhã, então, gente, o lançamento do livro Nelito e as Rosas Rubras, na Assembleia Legislativa, às 7 horas da noite. Toda a renda do livro vai ser revertida para as obras da CERT. Então, quem puder comparecer, ajudar, vai ser bem legal. Voltamos ao estúdio.